Nós digitais, desatados nas entrares de um casal. Cada olhar, cada fala, cada gesto, reedição das criaturas que inventaram os olhos, das barbatanas e modiárias, do cérebro campeão na morte. Não um ápice, mas uma caminha, uma caminha, um ápice puxadinho genético. Qual o som do barco? Qual o som da célula? Qual o som? Qual o som? Amino ácido? Amino ácido de sábado? Qual o som? Qual o som? Qual o som? Os céus estão explorados, mas vazios, diz a placa. Simbiose, saturação, sinestesia, psicologia, comunicação estourada, endocapitalismo, agora é pra dentro. E os executivos nas mesas cirúrgicas customizadas para o épico nós vão pesquisando, 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 se entregando ao triunvirato das origens. Amém. 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 Com o fio de nós, com o fio de nós, com o fio de nós. Simbiotec nós, simbiotec nós, simbiotec nós, num casal, num casal, num casal, num casal, de esse último. Amém. Amém. Nós, de jantar esses sapatos nas entradas, com a ligação disporada. Amém. Amém. Amém.